Olá, quero fazer um convite a você. Através deste programa, o Pódio Doutor, estaremos estimulando os acadêmicos da medicina, formandos, recém-formados, médicos em geral e também o público. E com o apoio da Poli Cursos de Pós-Graduação, nós, através da Associação Atlética Zilda Arnes e do Centro Acadêmico Manuel de Almeida Cabral, estamos disponibilizando temas importantes e, assim, contribuir com a saúde da nossa região. Quero convidar você a se inscrever no canal do Aldeia Criativa para participar e receber informações a respeito de saúde, assuntos em gerais. Inscreva-se no canal. Pode, doutor. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho